Olha só, o Corpo de Bombeiros vai usar drones no combate a incêndios e nas operações de salvamento. Os primeiros pilotos já passaram por treinamento. A ideia é usar os equipamentos com imagem térmica na identificação de focos de incêndio, inclusive os florestais, que devem aumentar com o início da estiagem. A visão aérea também vai ajudar a corporação a mapear áreas de grandes eventos ou afetadas por desastres. Nas operações de salvamento aquático, o drone pode carregar uma boia até a pessoa que estiver se afogando, uma ferramenta útil, principalmente nas regiões de difícil acesso. Quando o equipamento se aproxima da vítima, ele solta a boia na água. A primeira turma de pilotos de aeronaves remotamente pilotadas, os drones, já passou pelo treinamento de 150 horas. Agora, os bombeiros aprovados vão fazer um estágio. O curso é uma parceria entre bombeiros de Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina, que ajudaram com materiais, equipamentos e instrutores.